Por favor, filho querido, me escute, pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade, de tornar seu homem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Me eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora vestida, o futuro me convida Eu gerei teu teleabita e é você que vai me ver Ter espinhos no começo e aguarde flores do fim Respeite o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu, nem de mim Dependa a moral sem sangue, ajude a que precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar O seu velho ou mil menor, pense em Deus, faça o melhor Toma em pista do suor que o seu ouro quer ramar Não queira o ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para a sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, exemplo é o meu passado Mesmo na maioridade, eu quero estar sempre contigo Ensinando bons caminhos e livrando do perigo Estando perto ou distante, não lhe deixo só um instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corra ao mundo, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu lhe ensinei, conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, a minha paz, honra a virtude Quando quiser que lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, honre a paz, honre a virtude Quando quiser que lhe ajude Quando quiser que lhe ajude Seu velho pai está aqui Aleu! Aleu! Aleu, obrigado!